Olá pessoal, estamos mais uma vez para nossa aula de história. Nosso assunto de hoje é muito interessante, a Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra, que a gente também conhecida, o maior conflito da história mundial. A gente vai dividir o nosso assunto em três etapas. Por quê? Porque é um assunto muito extenso. Então a gente vai primeiro falar do fascismo e do nazismo, depois a gente vai discutir as causas do conflito, as fases da guerra e, por último, as consequências após a guerra, ok? Aqui eu tenho uma sugestão de filme para vocês. A quantidade de filmes que nós temos a esse respeito é fantástica, é muito bem acolhida. Sugiro para vocês digitar a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter filmes fantásticos, como A Lista de Chidre, a gente vai ter O Resgate do Soldado Ryan, O Último Homem. Nossa, eu ficaria aqui horas citando para vocês filmes e obras literárias a respeito desse assunto. Bem, a respeito da guerra, a gente tem que falar, na aula anterior, sobre a crise de 29, certo? Lembra que eu falei para vocês que é quando o capitalismo entra numa desestruturação que vai atingir o mundo todo. A gente tem que lembrar que o capitalismo incentivava o consumo, a propriedade privada, o enriquecimento, a liberdade de expressão, a democracia, tudo que gerava a sociedade é um benefício que até então não existia no século XIX, que era muito sensível ainda no século XIX. E as grandes nações vão se organizar a respeito desse comportamento em todas as suas sociedades. E aí vai nascer o que a gente chama de imperialismo. Profe, imperialismo? Como assim? Quando a gente vai falar de império, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Quando eu falo a palavra império, eu quero que vocês associem da seguinte forma, império. Quando eu falo reino, reino. Entendeu? Uma nação imperial, ela é sempre gigantesca, territorialmente falando, também. Mas também, territorialmente, é, influenciosamente falando. Por quê? Porque esse tipo de império vai ser caracterizado como a prática das nações poderosas de ampliar o seu controle ou influência sobre povos e nações mais pobres. África, América Latina, parte da Ásia. Ou seja, é uma política de expansão e domínio territorial, cultural, econômico. Vocês lembram que lá no final do século XV, início do XVI, a gente tinha a colonização. Portugal veio, dominou o Brasil, a Espanha veio, dominou o resto da América, certo? Aqui é diferente. Eles também vão vir dominar, só que eles não vão vir dominar territorialmente. Vão vir dominar economicamente, ideologicamente falando. Com a crise de 29, essa história aí do capitalismo, tava assim, é, desmoralizada, certo? As pessoas estavam chateadas porque todo mundo tava sem dinheiro, o consumo tinha diminuído. Então, o liberalismo, traduzido e expansivamente, é, disseminado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, pela França, tava meio que apagadinho na situação. E aí, lá na Alemanha e na Itália, vão surgir dois grandes líderes que vão se aproveitar dessa situação. A gente vai ter a influência de dois governos totalitários que vão se destacar, que é o do Hitler, já ouviram falar? Do bigodinho, e do Mussolini, lá na Itália. Bem, podemos dizer que essa influência vai dar início ao conflito da Segunda Guerra. Por quê? Porque esses governos totalitários vão se esparramar pela Europa e vão se mostrar muito influenciáveis. Não só na Europa, mas também no Japão, que tá ali dentro do continente asiático como um líder nacionalista muito forte. Sucumbindo e sugando da China, que ele não tinha suas reservas naturais. Então, ele vai sugar da China e todas as outras nações ali em volta. Então, o Japão vai estar sendo muito forte. Lembra que a Prof. falou na aula anterior da indústria bélica? Então, os Estados Unidos, a Rússia, a Rússia, desculpa, a União Soviética, a Inglaterra, vão estar todo mundo quietinho, quietinho assim, sabe? Que é assim, boi manso. Mas dentro do país, eles vão estar só produzindo armas. Beleza? Então, o que a gente tem durante esse período, o forte nacionalismo, aquele sentimento de paixão, vão incentivar e vão mostrar o quanto é importante a gente ser cidadão, o quanto é importante a gente amar o nosso país. Isso foi determinante para a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ter a figura desse senhorzinho Adolf Hitler, o Adolfinho. Adolfinho, ele vem de uma família bem pobre do interior, onde ele vai estudar e vai se mostrar extremamente perspicaz e esperto. Ele, como eu disse para vocês, ele é um desses que vai se aproveitar desse desprestígio do liberalismo econômico distribuído pelos Estados Unidos. Ele vai influenciar a Alemanha e vai chegar a grande liderança dentro do seu país. Ele vai sucumbir e vai criar o que a gente chamou de nazismo. Hitler, ele pretendia expandir sempre o território da Alemanha. Lembra lá no final da Primeira Guerra que a Alemanha assina o Tratado de Versailles e ela sai extremamente prejudicada territorialmente, desmoralizada completamente. E Hitler, ele vai mostrar para a sua nação que a Alemanha não era aquela derrotada, derrocada anteriormente. Ele vai valorizar dentro do seu país o nacionalismo e mostrar que aquilo que os Estados Unidos, que a Inglaterra e que a França tanto vangloriavam, não funcionava. Que era preciso ter um governo forte, um governo totalitário, um governo disciplinado. O que é mais perigoso ainda é que o nazismo, diferente do fascismo, ele vai incentivar também a raça pura. Ele vai dizer que a raça ariana é superior a todas as grandes raças. Quando vocês se perguntarem qual a diferença do nazismo para o fascismo, é exatamente isso. Que além de ruim, cruel, o nazismo ainda incentivava o preconceito, a mortandade, a eliminação de povos que eles se diziam inferiores, como negros, judeus, ciganos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai descobrir inúmeros campos de concentração esparramados pela Alemanha toda. Mas isso a gente vai tratar mais a fundo no final da guerra, combinado? Agora a gente vai passar para o fascismo na Itália. O fascismo também é um regime totalitário, porém liderado pelo Benito Mussolini. Que vai dizer que a Itália também foi prejudicada na Primeira Guerra e que ela também precisava se levantar. E que ela precisava de um governo rígido, totalitário. E aí ele vai sucumbir os poderes dentro da Itália sem limites. Quando eu digo para vocês sem limites, gente, é sem limites mesmo. Sem condescendência, com perseguições, com morte, com situações muito cruéis. Nunca defendam o fascismo e o nazismo. Porque ele vai estar sempre ligado a muita crueldade. Infelizmente a gente não tem muito tempo de aula para eu mostrar para vocês. Por isso que eu sugeri no início da aula que vocês assistam filmes ligados a esse tema. Para vocês entenderem a seriedade do que eu estou explicando para vocês. Ok, pessoal? Até uma próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.